Música Mamãe tem uma ferida, uma ferida, uma ferida Escolei o meu joelho e me machuquei Vamos lavar com água, água, água Porque água limpa bem Agora um curativo, curativo, curativo Vou te dar um beijinho pra você ficar melhor Sim mamãe, muito melhor, obrigado! Papai me machuquei, me machuquei, me machuquei Bati minha cabeça, não me sinto bem Vamos usar uma bolsa de gelo Bolsa de gelo Para não inchar Aqui está um curativo, curativo, curativo Aqui está um beijinho querido, isso ajudou Sim pai, muito melhor, obrigado! Música Mamãe cortei meu dedo, dedo, dedo Ela tem uma ferida, está sangrando Vamos cuidar já disso, disso, disso Pressione o corte por um minuto ou dois Agora um curativo, curativo, curativo Vou te dar um beijinho pra você ficar melhor Muito melhor, muito melhor, obrigada mamãe Vamos ver suas feridas, feridas, feridas Vem machucados, com o exão Estamos bem já, muito melhores Valeu mamãe e papai por nos ajudar Lá 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 Os três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos As nossas luvas Perderam suas luvas, seus maus gatinhos Agora não comentar-te Mi-hau, mi-hau Então não comentar-te Os três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas Acharam suas luvas Lindos gatinhos E podem comer tarde Mi-hau, mi-hau E podem comer tarde Uma batata Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Batatas Uma batata Duas batatas Três batatas Quatro Cinco batatas Seis batatas Sete batatas Tentas mais Tentas mais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Mamãe Mamãe O que me diz Eu diria que sim Mas não com o quarto assim Oh, mãe Não? Na próxima Limpe seu quarto antes de perguntar Ok mamãe, ok Mamãe, podemos brincar no parquinho hoje O dia está tão bonito lá fora Mamãe, o que me diz? Não pode não Sozinho não Oh, mamãe Não Só se eu levar vocês ao parquinho Pra garantir que estão bem Eva Posso comer um sorvete Posso comprar esse jogo Posso ter um cachorrinho Posso ficar acordado até tarde Mamãe Podemos ir à festa da Jack Às seis da tarde Limpamos nossos quartos E fizemos as tarefas Mamãe O que nos diz? Sim Eva Obrigada mamãe Posso comer um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Tomar um milkshake? Não 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 Mamãe 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 Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe 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 Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um biscoito Posso comer um biscoito? Posso comer um biscoito? Não Posso comer um biscoito? Posso comer um biscoito? Não Posso comer um biscoito? Não Mamãe 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 Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um biscoito? Dedê Dedê Comer 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 Mãe Mãe Fome 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 Dedê Comer 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 Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho Pra ir pra escola Nunca briguei Estudei direitinho Limpei meu quarto Fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Podemos comer espinafre? Dorme, menino Dorme, menino, está com soninho A mamãe vai comprar um passarinho E se o passarinho não cantar Um anel de ouro a mãe vai dar E se o anel não servir Um espelho então comanda vir E se o espelho se partir Um cabrito então te fará rir E se o cabrito não puxar Um touro vem mesmo a calhar E se o touro for embora A mamãe traz um cãozinho agora E se o cãozinho não ladrar Vem um cavalinho a trotar E se a carroça desfizer Você ainda é o mais doce bebê Dorme, menino, não chore O papai ama você e eu também E se o cãozinho não pode ser E se o cãozinho não pode ser Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha uma vaquinha Era mumu para cá, mumu para lá Era mumu em todo lado Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí, oh Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, oh E nesse sítio tinha um porco E aí, e aí, oh Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink oink em todo lado Seu mcdonald tinha um sítio ia ia oh Seu mcdonald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha um cavalo ia ia oh Era ney ney para cá, ney ney para lá Era ney ney em todo lado Seu mcdonald tinha um sítio ia ia oh Seu mcdonald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha uma galinha ia ia oh Era cloc cloc para cá, cloc cloc para lá Era cloc cloc em todo lado Seu mcdonald tinha um sítio ia ia oh O seu mcdonald tinha um sítio ia ia oh O seu mcdonald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha um pato ia ia oh Era cloc cloc para cá Era cloc cloc para cá, cloc cloc para lá Era cloc cloc em todo lado Seu mcdonald tinha um sítio ia ia oh Nós somos formatos Você pode nos ver em todos os lugares Nós somos formatos Eu sou um quadrado, um quadrado Você vive em toda parte Eu tenho quatro lados Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, um quadrado Sou um círculo, sou um círculo Eu sou bem redondinho Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou um círculo, um círculo Sou um triângulo, um triângulo Eu sou bem pontudinho Eu tenho três lados Sou um triângulo, um triângulo Nós somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Sou um retângulo, um retângulo Sou um quadrado, alongado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, um retângulo Sou uma estrela, uma estrela E eu tenho cinco braços E eles são pontudos Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, um coração Eu sou curvado e fofinho Sou símbolo do amor Sou um coração, um coração Sou um diamante, um diamante E você me encontra em joias Sou valioso e brilhante Sou um diamante, um diamante Somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Hickory, Dickory, Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu na hora E ele foi embora Hickory, Dickory, Doc Hickory, Dickory, Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu na hora E ele foi embora Hickory, Dickory, Doc Hickory, Dickory, Doc Hickory, Dickory, Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu na hora E ele foi embora Hickory, Dickory, Doc Hickory, Dickory, Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu na hora E ele foi embora E ele foi embora Hickory, Dickory, Doc Hickory, Dickory, Doc Hickory, Dickory, Doc Hickory, Dick 쏟i na hora E ele foi embora Obrigado.